Vai, 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 e ela vai, 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 vai É no baile da Marconi que ela vai jogar É no baile do Elipa que ela vai jogar O bum, 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 pra lá e pra cá O bum, 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 pra lá e pra cá O bum, 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 pra lá e pra cá É no baile da caixa que ela vai jogar É no baile do pira que ela vai jogar É no baile das casinhas que ela vai jogar É no baile das casinhas que ela vai jogar É no baile da planta não que ela vai jogar É no baile de favela que ela vai jogar Vai jogar Vai jugar É no baile da caixa que ele vai jogar É no baile da caixa que ela vai jogar É no baile da caixa que ela vai jogar É no baile da Marconi que ela vai jogar É no baile do Elipa que ela vai jogar É no baile da caixa que ela vai jogar É no baile da pira que ela vai jogar É no baile das casinhas que ela vai jogar É no baile da pira que ela vai jogar É no baile de favela que ela vai jogar 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 Vai, 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 vai